O Dia Mundial da Visão é comemorado na segunda quinta-feira do mês de outubro. A data criada serve como um alerta para os perigos da visão. Segundo pesquisas da OMS, cerca de um milhão de brasileiros encontram-se cegos. Pensando nisso, em Campinas foram sancionadas as leis dos gabinetes optométricos e do outubro brilhante, ambos de autoria do vereador Fernando Mendes. Vale lembrar que a optometria atua como o principal combatente da cegueira evitável. Neste dia, parabenizamos todos que trabalham na linha de frente da saúde visual.